Mais um jacaré foi retirado do interior de um imóvel em Tijucas. Desta vez, o animal estava em uma lanchonete na região central da cidade, próximo ao prédio da Câmara de Vereadores, na noite de ontem. Por volta das 21 horas, o corpo de bombeiros foi acionado para fazer a captura deste animal. Considerado de grande porte, os resgatistas tiveram trabalho para fazer a retirada. O réptil possui cerca de 1,60 m e pesa mais de 50 kg. Após a captura, foi retirado e devolvido ao seu habitat natural. Mais cedo, um jacaré de porte menor havia sido localizado no pátio de uma residência no bairro sul do Rio, também em Tijucas. Este tinha cerca de 1 metro e pouco mais de 30 kg. Neste caso, o grupo de operações de resgate, o GOR, ficou responsável por devolvê-lo à natureza, já que não apresentava nenhuma lesão. Os dois capturados ontem e o encontrado no lago do loteamento Bosque da Mata são da mesma espécie.